Bom dia, gente! Acordei, era umas 7h30, agora já é 7h55, fiquei mexendo no celular até acordar bem. Eu tenho aula 10h hoje, 10h da manhã. Berenice G está aqui, acordada. Ela dorme lá embaixo, assim, da coberta nos meus pés. Ela veio acordando e ela já sobe, porque ela quer que ela leve ela fazer xixi com o colo lá embaixo. Então nós vamos lá antes que ela faça na cama. Vem? 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, bebezinha. Depois eu volto. Tchau, hein? Obrigada. Tchau, tchau. Hoje eu tenho aula no terceiro período, composição dos alimentos. Tá rolando tipo um bazar ali, ó. E a estácia é bem grande aqui. Vai até lá atrás. Eu só chego todos os dias e entro por aqui e vou pra minha sala. Nunca fui pra lá e nem lá pra trás. E os corredores são tudo bem parecidos aqui. Fico meio perdido. Obrigada. Oi. Cheguei aqui no trabalho da minha mãe. Eu vim encontrar ela porque é mais perto. Eu vim até aqui e daí eu vou com ela buscar minha irmã do que eu ir direto pra casa. E eu saí 11h40 hoje, mais tarde. Minha aula é até 11h20, mas eu fiquei terminando uma atividade lá. Vou almoçar. É sempre quente nessa cidade. Não tem inverno. A gente vai passar de novo na frente daquela loja lá das cadeiras bonitas. Quando eu comprar uma... Escreverinha, eu quero comprar uma cadeira ali. Muito bonitas as cadeiras. Ó, aquelas coloridas lá. Eu quero uma branca. Que bonita. A Tassi, ela trabalha um pouquinho diferente da Unibrasil. Então, por mais que eu tenha chego um pouquinho depois, eu não perdi nota nem prova. Porque eles só trabalham com três notas. Então, uma é de trabalho. A outra é uma prova que é feita pelo professor, tipo, da matéria. E a outra prova é feita, assim, pela Tassi. Então, questões do banco de dados deles. E é, por exemplo, a prova que eu vou ter. Todas as pessoas que fazem o curso de nutrição naquele período vão ter a mesma prova. E dizem que essa prova é um pouco mais difícil do que é que o professor elabora. Então, são essas três notas. E aí, na quarta-feira, eu faço a composição dos alimentos. Que é uma matéria que eu já estudei sobre isso lá no Unibrasil. Mas eu acho que não equivale ao número de horas. Então, por exemplo, a matéria tem uma carga horária de 40. Se você transfere para uma faculdade que a carga horária é 60, você perde a matéria. Porque não equivale ao número de horas. Então, não tem como você fazer as 20 horas que faltam sem fazer a matéria toda de novo. Aí, na quarta-feira, eu tenho a matéria que é a composição dos alimentos. Eles começaram estudando as leis da alimentação. Então, quantidade, qualidade, harmonia, adequação. Depois, eles foram para pirâmides. Aí, eles estudaram vitaminas. E daí, minerais. São assuntos que eu já estudei. Então, está sendo bem tranquilo para mim. Por eu ter que meio que estudar sozinha as matérias que eles já tiveram. Então, eu já estou passando tudo para o meu caderno. Eu faço assim. Eu estudo um pouco uma matéria que eles já tiveram. E a matéria que eles estão tendo agora, que eu já estou conseguindo acompanhar. Eu estou mesclando. Porque daqui a duas semanas já aprova. Para eu conseguir olhar todo o assunto mesmo que eu já tenho estudado. Para eu relembrar. E essa matéria do terceiro período, a professora me mandou todos os slides. Na verdade, ela compartilhou comigo, acho que pelo drive. E ela me mandou todas as aulas em slide, né? Está sendo bem tranquilo. Assim, eu vou mostrar para vocês. Então, aqui é o que eu falei para vocês. Ela compartilhou comigo os slides, né? Então, a aula 1, leis da alimentação. A 2, é guia alimentar. A 3, histórico das pirâmides. A 4, ela começou então com carboidratos. Aí, proteína, lipídio. E aqui é onde tem, assim, todas as provas, trabalho que eu vou fazer. Ela colocou exatamente a data e o assunto que ela fala em cada dia que ela tem aula com a gente. Aqui está o meu caderno de composição dos alimentos. Eu já passei a primeira aula que eles tiveram. Então, leis da alimentação, alguns conceitos, os grupos alimentares. Eu estou separando assim, ó. Por exemplo, aqui tem as leis da alimentação. Coloquei as leis em laranja. E aí, a definição eu coloquei aqui, mas daí em verde, em outra cor, eu coloco palavras ou frases que, só de eu ler, eu consigo exatamente saber o que é a quantidade. Então, a quantidade é o que é suficiente para cobrir as exigências energéticas do organismo. Então, lendo aqui, eu já sei o que é a quantidade. Qualidade. Inclui todos os nutrientes necessários. Então, para ter qualidade, precisa incluir todos os nutrientes necessários. Isso é qualidade, quando você inclui todos os nutrientes necessários para essa pessoa. E assim por diante. E aí, aqui também, eu coloquei os conceitos, tipo, as palavras, os conceitos, e aqui o que está ligado diretamente para eu saber. E também eu coloquei, tipo, um esqueminha, assim, para ligar com quantidade. Então, indivíduo tem uma quantidade específica. Então, cada indivíduo vai ter uma quantidade específica. Quando é criança, vai ter uma quantidade. Quando é adulto, vai ter outra quantidade. Quando eu coloco todos os grupos alimentares nessa alimentação da pessoa, eu tenho uma variedade. E aí, com variedade, eu consigo ter qualidade. Então, é assim. Eu meio que faço uns esqueminhas aqui também para ficar mais fácil de compreender. Essas leis são super tranquilas de você saber. Mas, às vezes, né, assim é mais fácil para você lembrar na hora da prova. Essa matéria que eu faço na terça-feira, que é no primeiro período, que é lotado de gente, por enquanto a gente está fazendo apresentações de trabalho. Então, tem muita gente na sala. Ela dividiu em vários grupos. E cada semana, dois grupos apresentam e ela comenta sobre o assunto. Aí, semana que vem, vai ter, tipo, um simulado, que ela falou que é de uma questão só, envolvendo o SUS. Então, são várias coisas que envolvem o SUS, algumas leis que ela apresentou e que os alunos apresentaram. Eu ainda não sentei para estudar sobre isso, mas eu acho que é um assunto bem tranquilo. Só que é uma questão e ela vai ser discursiva. A terceira matéria, que é a língua portuguesa, ela é online. Eu quero fazer um vídeo exatamente eu começando ela, porque eu não comecei. Porque eu não faço ideia de como é uma matéria online. Então, quando eu abrir, eu quero mostrar para vocês exatamente como é, o que eu achei. Porque na Unibrasil eu nunca fiz nenhuma matéria online, não sei como funciona. Não sei se vai ter vídeo do professor ali, ou se vai ter direto conteúdo para eu estudar sozinha. O que vai ser prova, como que é trabalho, porque eu não faço ideia. Então, eu vou fazer um vídeo mais completo sobre matérias online. Eu sei que o pessoal que faz curso à distância tem matérias online, né? Então, eu quero ver bem certinho como é que funcionam essas matérias online. O quanto que você consegue absorver de conteúdo. Eu conto tudo para vocês, o que eu achei, né? Se eu acho que vale a pena, por exemplo, um curso à distância de nutrição. E é isso, gente. Por enquanto é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Me deixem mais sugestões e dicas aqui embaixo. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!